Se esse vídeo chegou até você, entenda isso como um sinal, um sinal de que você precisa agir. Nós precisamos agir. Como muitos de vocês sabem, eu tenho dois filhos que vieram através do processo de adoção e foi a partir disso que eu descobri o papel fundamental do conselho tutelar. Basicamente, a função do conselho tutelar é de atender crianças e adolescentes que têm seus direitos violados ou ameaçados. E, gente, ter pessoas não capacitadas como conselheiros tutelares é um risco que custa muitas vezes a vida de muitas crianças e adolescentes, principalmente as mais vulneráveis. E quando a gente fala do cenário brasileiro e fala de crianças vulneráveis, crianças e adolescentes, a gente está falando majoritariamente de crianças e adolescentes negros. E são essas crianças e adolescentes que precisam que a gente lute e se engaje para que elas tenham os seus direitos garantidos. O que muita gente não sabe é que os conselheiros tutelares são escolhidos através de votação e essa votação vai acontecer no domingo, dia 1º de outubro. A votação é bem rápida, gente. Você só vai precisar levar o seu título de eleitor e um documento de identificação, identidade, carteira de trabalho, carteira de motorista. E aí a gente tem o problema da desinformação. Muita gente não sabe que essas eleições acontecem, mas a gente tem um outro problema. Os conselhos tutelares hoje estão lotados de gente não capacitada e que só estão lá porque foram indicações de grupos religiosos que não têm qualquer comprometimento com o direito da criança. Isso é muito preocupante. Depois que eu comecei a me inteirar, mas alguns cenários foram me apresentados, como por exemplo, em uma briga de vizinhos, uma pessoa foi, denunciou a vizinha por maus tratos. E nisso uma investigação séria foi iniciada. E com essa investigação perceberam que não, que não era uma questão de maus tratos, mas era apenas por uma briga de vizinhos. Mas imagina se uma pessoa não capacitada inicia essa investigação. Olha o problema que isso poderia gerar. Outra situação que chegou até a mídia é uma mãe que teve a filha retirada porque a criança foi iniciada numa religião de matriz africana. Então, além da falta de acolhimento para crianças que precisam, a gente também precisa se preocupar que esses conselheiros sejam pessoas sensatas e que estejam realmente comprometidas com a análise de cada situação. Eu vou mostrar para vocês agora o passo a passo de como você vai encontrar pessoas comprometidas com o direito da criança para você votar aí na sua região. Para escolher uma candidata ou candidato, você vai até o site A Eleição do Ano. Aí você vai clicar em Sou Eleitor ou Eleitora, vai preencher os seus dados, Estado, Cidade. E aí os candidatos vão aparecer de acordo com a sua região. E agora eu também vou mostrar como você descobre aonde você vai votar, porque não necessariamente é no mesmo lugar que você vota nas eleições municipais, estaduais e federais. A minha zona eleitoral no meu título físico estava desatualizada, então eu fui no site do tse.jus.br. Cliquei em Consulta do título e local de votação. Aí apareceu todas as minhas informações. Cada um vai colocar a sua própria cidade. Depois de descobrir a minha zona, eu joguei no Google a pergunta onde voto para o Conselho Tutelar em Niterói. Aí vocês colocam a cidade de vocês. O primeiro link já é o da Prefeitura de Niterói, que é a minha cidade. E nele tem um PDF com as zonas e a indicação do meu local. Como eu disse, a votação acontece no dia 1º de outubro e vai de 8 às 17. Dá tempo, gente. Então, por favor, coloque esse compromisso com a sua agenda, assim como eu vou colocar aqui na minha. Então, domingo, gente, vamos votar. A gente precisa escolher pessoas capacitadas e engajadas para que ocupem os cargos de conselheiros tutelares. Eu posso contar com vocês nessa? Esse é o nosso compromisso de proteção ao direito das crianças e dos adolescentes do nosso país.